Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula. Sejam todos bem-vindos. E para começarmos bem, vamos começar fazendo a nossa oração do dia. Amado Senhor, é muito bom ter nova oportunidade nesse dia. Que nossa aula seja produtiva e cheia de aprendizado. Obrigada e amém! Chegou a hora de vermos o nosso calendário. Vamos descobrir que dia é hoje? Hoje é dia 22 do mês de fevereiro. O ano, 2022. E o dia da semana? É terça-feira. Vamos ver como ficou a nossa data? 22 de fevereiro de 2022. Atenção, porque eu tenho uma mensagem para o seu coração. Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia após dia. Portanto, esforce. Beijinhos no seu coração. Boa aula. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!